A campanha de vacinação contra a Covid-19 se deu início aqui no município de Tiquira há aproximadamente duas semanas atrás. Nesta primeira etapa, foram priorizados profissionais de saúde, idosos institucionalizados e seus cuidadores. Nossa equipe de reportagem conversou com uma gerente de epidemiologia aqui do município, a Danila, que falou a respeito desta distribuição de doses aqui no nosso município. Nós iniciamos a campanha com a vacinação da área pública, funcionários dentro dos hospitais, das unidades básicas de saúde, linha de frente. E agora, na segunda remessa, continuamos vacinando profissionais da área pública, porque é bem grande o público-alvo. E também convocamos a população da saúde da área privada, porque eles também têm direito, tanto quanto os outros. e foram vacinados dentistas, farmacêuticos, fisioterapeutas e seus auxiliares, que, comprovando que são auxiliares, mediante documento, têm direito à vacinação também. Todo esse respaldo pela Secretaria de Saúde é feito justamente para garantir que aquela pessoa que está sendo vacinada tem realmente pertença na área que está sendo privilegiada nesse momento. Sim, a vacinação está sendo exclusiva para trabalhador da saúde, dentro das suas categorias, conforme o protocolo do Ministério da Saúde, estamos obedecendo e vamos continuar vacinando, porque ainda não foram vacinados todos os funcionários públicos, nem do privado. A vacina não foi suficiente. E à medida que fomos recebendo novas remessas, essas pessoas serão vacinadas. Sem dúvida, vale a população entender que esse processo, como você deixou bem claro, vem lá do Ministério da Saúde, até chegar por si só na população que vai começar com os idosos, é isso? Isso, após a vacinação dos trabalhadores da saúde, iremos iniciar a vacinação em idosos, respeitando os critérios do Ministério da Saúde também, dos mais velhos, de 80 anos a mais, e assim vai descendo até chegar aos 60 anos, após a vacinação completa do trabalhador da saúde. O trabalhador da saúde da área privada e da área pública que não recebeu a vacina ainda foi por conta da quantidade insuficiente que nós recebemos ainda, mas temos ainda remessas a receber. E de acordo com o que fomos recebendo, vamos convocando a população do trabalhador da saúde para que seja vacinado, de acordo com a sua categoria e com o seu grau de exposição ao atendimento público. Sem dúvida, Danília, é importante a gente deixar claro para a população que é um momento também de conscientização de todos. É preciso ter um pouco a mão na consciência aí de respeitar toda essa etapa que está sendo seguida. Sim, se pudéssemos, já tínhamos vacinado toda a população, mas a vacina está chegando por remessas, por conta até da distribuição, da fabricação, que todo mundo sabe que estamos numa pandemia, tudo está sendo feito com a máxima urgência, porém não tem quantidade suficiente ainda para vacinar nem a população de trabalhador da saúde que está prestando atendimento a essas pessoas doentes. Então, precisamos ter um pouco mais de paciência, né? Qualquer tipo de informação, nós não negamos informações de quando o público será alcançado, quando que vai ser convocado. A gente sempre está esclarecendo a quem nos procura e estamos fazendo com a máxima transparência. A vacina, ela é digitada no CPF, no cartão SUS da pessoa vacinada. Então, existe esse sistema que é online, porém quem tem acesso à secretaria, secretaria estadual e o Ministério Público se for solicitado, né? Essas pessoas têm direito a saber quem foram os vacinados, mas estamos fazendo tudo com a máxima transparência.